Olá pessoal, mais uma armadilha de sobrevivência, aqui um entalho, porquilha com entalho, essa armadilha você pode estar usando ela no carreiro, ou vareda, ou trilha, como muitos chamam. Aqui eu já tenho um gatilho, vou pegar aqui o gatilho, gatilho aqui, encaixa, encaixa certinho, pega a porquilha por trás aqui, encaixa certinho pessoal, lembrando que você tem que deixar bem sensível, você deixou bem sensível, agora você vai pegar o laço, coloca sobre a armadilha, por cima, no meio da trilha pessoal, do carreiro, aqui é o habitat natural da caça, aqui é o carreiro, por onde a caça vem, quando ela vem ela vai pisar ou tropeçar, soltando esse gatilho, fechando sobre a sua pata, sobre a sua cabeça, agora eu vou mostrar o desarme dela, a caça vem quando ela pisar, com muita facilidade, você teria uma caça para se alimentar.